Fala pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo para poder estar falando sobre o aplicativo Ventox IPTV Player, tá? Eu sei que tem muita gente aí com dúvida, quer saber se esse aplicativo é confiável, se ele realmente vale a pena ou não para você estar fazendo a instalação desse aplicativo na sua TV, tá? E por isso que eu penso que você fique até o final desse curto vídeo, que eu tenho muita informação importante que vai estar te ajudando também, te prevenindo para você não estar caindo um golpe, não estar perdendo o seu dinheiro, tá? Então, para quem não sabe, é um aplicativo ali que ele promete estar te entregando canais, filmes e séries, só que na realidade não é tudo isso. Eu testei o aplicativo por um tempo, eu testei por aproximadamente, acho que foi em 5, 6 meses, não me recordo, mas no primeiro mês eu não cheguei a ter tanto problema com o aplicativo, não vi muita falha assim e continuei usando normalmente, só que a partir do terceiro mês em diante, começou a ter muito problema e isso diariamente. Por exemplo, mesmo a minha internet sendo uma internet de qualidade, começou a travar muito, principalmente nos dias de jogos, que é dia de quarta-feira, sábado, domingo. Travava muito e principalmente também pela questão de variedade, porque um filme que acabou de lançar no cinema e eu ainda não tinha acesso e filmes que lançou ano passado, eu não conseguia assistir porque não tinha disponível no catálogo e que também eu não via muita segurança de estar pagando ali diretamente em suporte de WhatsApp, não tinha uma pessoa ali fixa, não via nota fiscal, então o vendedor não dava muita atenção e não tinha um suporte muito bom. Acabou que eu resolvi cancelar, tá? E o que eu estou usando hoje em dia eu vou estar até deixando aqui na descrição do vídeo, tem quase um ano que eu estou utilizando e para mim é um dos melhores até hoje, principalmente pela questão do custo-benefício, porque eu consigo ter acesso ali a três telas sem eu ter que ficar pagando valores a mais, eu pesquisei muito, tá? Para poder realmente ver um aplicativo que me entregasse todo o conteúdo que prometia e que tivesse um custo-benefício bacana. Então eu tenho acesso ali a três telas, eu não tenho que ficar pagando mensalidade nenhuma para isso, tá? Não tenho que ficar pagando valores a mais nessa questão também e também pela variedade, porque um filme que acabou de lançar no cinema na questão ali de uma semana eu já consigo ter acesso ao filme e com a qualidade em HD. E quando são séries, por exemplo, questão de um dia, no dia seguinte que lançou na série, no outro dia já tem disponível no catálogo ali dos episódios para eu conseguir estar assistindo. Então é muito rápido a questão de atualização e eu não tenho esse problema também de toda hora o aplicativo ficar travando, eu consigo assistir os três dispositivos ao mesmo tempo e não tenho problema nenhum de travamento. Então para mim ali tem um custo-benefício bem bacana, o pessoal do suporte eles dão uma ajuda muito boa quando você não sabe fazer a instalação e tudo, eles mandam um vídeo te ensinando, eles realmente têm uma paciência muito boa para poder estar te auxiliando a fazer a instalação da forma correta e também, pessoal, porque eu vi muita gente ali reclamando que estava caindo em golpe, estava perdendo dinheiro, acabava que pagava para pessoas diretamente no WhatsApp e eu não via muita confiança nessa questão também. Então eu pesquisei muito para poder ver uma empresa que tem CNPJ, que manda nota fiscal tudo direitinho e realmente eles me entregaram tudo isso e eu não tive que ficar tendo preocupação a mais nessa questão. Então também ali, por essa questão eu vi muita gente que acabava caindo em golpe porque, tá? Já é um alerta muito importante para vocês, é o que é que está acontecendo. Pessoas que vendem ali, acessam o aplicativo a 10, 15, 25 reais ali, que acaba que a pessoa paga diretamente no Pix, como era o meu caso também, só que o vendedor acabava que bloqueava a pessoa no WhatsApp, a pessoa ficava sem acesso ao aplicativo, ficava sem suporte e sem o dinheiro. Então é muito preocupante isso, então eu ficava com receio de estar acontecendo isso comigo também, eu vi muita gente que acontecia isso e acasas até piores, por quê? Tinha gente que acabava que pagava diretamente no Pix e o vendedor com o nome da pessoa ali do Pix conseguia estar pegando cartão de crédito, pegando empréstimo, então é um alerta muito importante para você ficar ligado, realmente ter um serviço ali e ter um custo-benefício bacana, mas que também seja seguro para você e para você estar utilizando um serviço que não te ofereça nenhum risco, tá? Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o aplicativo que eu estou usando, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, qualquer coisa pode estar comentando embaixo que eu vou estar tendo o maior prazer de estar respondendo vocês.